Fala galera, começando mais um vídeo pra vocês aí E antes do vídeo rodar, eu vou pedir pra vocês se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E se inscrever nos canais parceiros que vai estar tudo na descrição do vídeo Rods, Motovlog, Jonas Tube, Agnotícia e Detectorismo E também o Levita Mensageiro Oficial Valeu galera, e roda a vinheta e vamos pro vídeo Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento E o pensamento vem devagar Outra vez, eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 Essa coisa de fazer lá no mundo Acreditar Que o meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro E aí E aí E aí